Recentemente voltei pra Ilha da Irmandade e muita coisa mudou. Tem até um texto escrito Minecraft Irmandade, mas faltou verba, não terminaram de fazer. Agora tem árvores, quadrados de terra em cima das casas, uma estátua e aqui tinha um esqueleto gigante, enterraram, coitado. Olha isso daqui, que é da hora, mas o que é isso? Ah, é farm de concreto, que da hora. Mas a coisa mais estranha é essa pilha de blocos de minério, seguido por blocos aqui. Quem botou terra na minha casa? E foi aí que eu descobri que o prefeito da ilha, o Delete, colocou essas placas. Novo imposto sobre residência, você deve 121 blocos de terra? Ah, de diamante, pagar para o Gleto do Val. Eu chamei ele e ele estava bem aqui, cadê ele agora? Ah, está ali, ó. Mano, pelo amor de Deus, que papo é esse de 121 blocos de diamante? Opa, ué, LG, ninguém vai fazer uma construção gigante. Boa tarde. Mas como é que funciona isso aí? Para onde vai esse dinheiro? Ali, ó. Dá uma olhadinha aqui do lado. Ali, ó. Lá em cima da montanha ali, ó. Uma montanha inteirinha de diamante. Está indo para lá. E vai ficar parado lá o diamante? Não, por enquanto. Na verdade, eu estou fazendo um teste de fidelidade aí, tá ligado? Estou testando aqui a honestidade da galera. Depois eu vou tirar de lá e vou colocar num lugarzinho bem especial. Aguarde, aguarde. Tá, então eu tenho que pegar 120 blocos de diamante, colocar ali na pilha para a gente saber se tem algum impostor, algum traidor aqui na ilha. E é isso? Na verdade, você vai me dar para mim, né? Quem vai botar na pilha vai ser eu. Mas ele vai parar na pilha, no final das contas? Vai, por enquanto. Depois eu vou colocar num lugarzinho guardadinho. E aí, não vai pegar não? Todo mundo já entregou, só falta você. Só falta eu? Pelo amor de Deus, eu saí por... Calma aí, calma aí, eu vou probar com a sua irmã Darder, calma aí. Só falta você, LG, senão, ó, acabou o tempo, você vai perder sua base. Ok, isso também aí não, né? Pelo amor de Deus, eu gastei uns 5 minutos conseguindo aquilo. Não, ó, mas, ó, se você demorar mais, vai subir no tanto de diamante que você tem que pagar, véi, é os juros. Então corre. Então, para aí, para aí. Mas, na real, não foi 5 minutos, não. E nem 5 horas. Foi muito mais para conseguir isso daqui. A real é que, teoricamente, eu não preciso pegar os 121 blocos de diamante que ele quer. Mas, para quem não sabe, o Delete me contratou para um serviço aqui na ilha. Se alguém estiver roubando ou descumprindo alguma regra, eu vou atrás da pessoa. Eu ainda não tenho certeza qual rumo eu quero tomar aqui no mapa, mas... Por enquanto, eu queria que essa ilha fosse bonita. E se eles estão dispostos a trabalhar para isso, eu vou dar um incentivo. Então, 121 blocos. Vamos lá. O problema é que, para pegar diamante, não é uma tarefa tão fácil. Existem vários métodos. Eu posso roubar do mal dos outros, roubar da pilha, minerar normal, usar x-ray, ou posso entregar bloco de lã azul e torcer para ele criar destaque de diamante. Mas, eu tenho uma outra ideia. E essa ideia envolve o mente. Vamos falar com ele. Ah, desde quando você voltou? Ah, faz uma semana, mas eu não fiz nada por aí ainda, não. E você? Eu? Ah, eu voltei agora. Estava por aí também, eu fui dar meu solezinho, sabe? Ah, você é bom demais. Mas, e agora? Ah, então, na real foi perfeito te achar aqui, cara. Você não tem ideia. Por acaso, você me empresta sua relíquia por, sei lá, um dia? Hum, pode ser, mas não tem nenhum desafio. Porque, não, é que eu preciso para pegar diamante. Ah, tá bom. Você fala, essa que está aqui, né? Isso, é da picareta. Certo, está aqui. Certo. Você quer um pagamento ou algo por ela? Não, pode usar. Tá bom, então, quando eu terminar, eu devolvo, beleza? Na verdade, só tenho uma pergunta. Por que a relíquia é algo tão valioso? Porque não tem craft, é indestrutível e, digamos que, essa é a única dessa aqui. Não existe outra. Hum, interessante. Então, se eu me devolvo. Ah, sei lá, eu pedi emprestado, né? Se fosse para devolver o Hormava, né? Tá certo, então. Ah, dica. Não sai emprestando para qualquer um, não, tá? Isso não é confiável, tá? Tá bom, então. GG. Tamo com a relíquia. Agora, com a relíquia em mãos e também com a base de si, a comida e os foguetes, podemos minerar. A questão é que 121 blocos são meio que quase 2 packs de bloco, o que dá 18 packs de diamante. Estou me perguntando qual vai ser a dificuldade disso. Mas só tem um jeito de saber, né, galinha? E é tendo uma média de tempo. Vamos conversar com alguém. E tem um cara aqui numa caverna. Ô, Zé, aqui em cima. Olá. Quantos diamantes você teve que pegar? 140 e poucos. E quanto tempo você demorou? Cara, eu demorei aí umas 3 horas, mais ou menos. Tá bom. Você pegou aqui embaixo da ilha? Não, aqui não tem muito, não. O pessoal já minerou bastante nessa região. Foi bem longe. Ah, então vai pra longe, então. Obrigado, viu? Fica bem. Alô, alô. Ô, senhor Gina, tá destruindo tudo aqui, vai. Ô, foi mais. Deixa eu tampar aqui. Sai voando. Ele nem percebeu que minha piranha tava quebrando ultra rápido. Bom, se sem a relíquia ele não demorou muito, eu com a relíquia que tem eficiência 10 e fortuna 3, eu acho que vai ser rápido. Eu tenho uma caixa de chucre aqui vazia, uma mais ou menos, então dá pra usar ela pra guardar os minérios. Eu tô indo um pouquinho pra longe só pra ter uma garantia que ninguém vai ter minerado na área. E aí a gente vai descer. Eu vou querer fazer um teste. Primeiro eu vou minerar 10 minutos com uma picareta normal e depois eu quero fazer 10 com essa super picareta. Pra ver se dá alguma diferença. Pronto. Agora que a gente já tá num local longe, é só cavar pra baixo. E vamos surter pra gente chamar caverna. Pânico. Uau, mina abandonada. Ó, isso aqui é uma caverna boa, hein? Tô sentindo pra ter esse... Opa, opa. Um. Agora só falta 17 packs de 63 minérios. Olha, a real é que não tá parecendo muito complicado não. Eu não dei pouca coisa e já achei. Seis. Isso sem contar esses do telhado que eu não peguei aqui ainda. Ó, com pouco trabalho já temos 15. Que por sinal, se eu usar a picareta de Fortuna 3, já virou meio pack. Eu tô achando que isso aqui vai ser mais fácil do que eu imaginava. Mas como eu quero contabilizar o tempo e eu não comecei ainda, senhor Creeper, faça a festa. Agora sim a gente pode começar. Pera aí, mó baiada, dá licença. Os pandemias foram 10 minutos da gente minerando apenas com a picareta de toque suave. E honestamente eu tive menos sorte do que eu imaginava. E é, foi só 38 diamantes. O que me surpreendeu é que tem bastante junket de slime aqui embaixo da caverna. Eu tô pegando. Enfim, achei um pouquinho mais de diamante. Eu vou pegar. Antes de continuar essa mineração e a gente partir para os próximos passos, eu queria fazer um teste. Pronto. Vou quebrar eles todos com a picareta, que é uma relíquia. A relíquia do minerador. Porque ela tem Fortuna 3 e aí a gente vai poder saber quantos diamantes eu já tenho. E quantos falta também. Só tenho que ficar de olho para não me der um Creeper agora, porque agora eu não quero perder esse aqui não. Pelo amor de Deus. Um pack e meio. É, eu esperava mais. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lotar meu inventário só com diamante para tudo que eu pegar, não ser pego só diamante. E como essa picareta aqui minera instantaneamente, eu vou usar só ela. Eu não vou nem cronometrar. E olha, já achamos o primeiro diamante ali. O que ele tá fazendo aqui? Ele não vai pegar meu diamante, né? Vou dar uma cabeça para enxergar. O que você tá fazendo aqui? Ué, eu tinha visto um diamante. Ali, eu tinha visto um diamante lá de cima. Não, sai, não, não. Sai, 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 sai. Vai cair na lava, vai cair na lava. Vai perder todo mundo. Não. Ah, não, não, não. Eu vim primeiro, cara. Mas agora é da lava, ele. Vai ter outra aqui. Devorbe, devorbe, devorbe aí. Uhul, valeu. Mas ele pegou mais ainda. Esse diamante é meu. Eu vi lá de cima. Por que você tá fazendo isso? Eu não sei. Eu me arrependi, para ser sincero. Eu me arrependi. Mano, por que você tem que minerar aqui no mesmo lugar que eu? Ué, quem disse que esse lugar é seu? Isso aqui é uma caverna do marco, ué. Não, não. Não falei que é, né? Eu vim bem para longe para minerar. Qual que é a chance? O que você tá fazendo aqui? Cara, eu tô procurando diamante para o desafio do Daletica. Tem que pagar lá o negócio dele. Quantos blocos tem que pegar? Ah, eu é pouquinho. É só 20, só. Só 20 blocos? É, minha casa é pequena, né? Fiquei mandando você fazer o castelo. Mano, eu aceito 20. Ô, assim, olha. Só se tu me é aleatório. Mas tá vendo ali o bloco de musgo? Tem um spawner ali. Qual é a chance? Caraca, cara. Olha isso. Eu nem tinha visto, cara. Nossa, deve ter diamante no baú. Sabe o que mais sabe que é aquilo? Hã? Minerar fácil. Porque não é sabe. Você consegue fazer isso? Eita, que isso? Que picareta é essa? Então, digamos que por 30 diamantes eu te conto essa informação. Não, 30 diamantes. Eu preciso pegar 20. Como é que eu vou te dar 30? Você tá doido? Não, 30 blocos. É 30 diamantes normal. 30 unidades. Não, não, não. Eu preciso completar meus 20. Depois, se eu sobrar algo, eu te dou. Tá, mas eu te conto. É uma relíquia. Isso é uma relíquia? Isso aqui é a relíquia do minerador. Tem Fortuna 3. É inquebrável. E tem eficiência 10. Eficiência 10? Nossa. É, olha a velocidade. Eu não sabia que tinha uma relíquia picareta, cara. Nossa, que louco. Eu chamo essa relíquia de a nova leva de relíquias. Querendo ou não, entrou novas pessoas e todo mundo tem relíquia, né? É, verdade, verdade, cara. Pô, mas essa relíquia ia me ajudar, cara. Você não me presta lá pra mim, não? Quanto você paga? Eu vou minerar um monte, aí eu te dou a metade do que eu minerar. Ah, nem dá, porque a relíquia não é minha, então eu não posso. Vai que você rouba. Não, eu não. Eu não roubo relíquia, não, cara. Você tá doido? Eu nunca roubei, não. Eu quero falar uma coisa pra você, ó. Tem um diamante bem ali, ó. Isso foi muito suspeito. Eu não confio em ti, cara. Que isso, cara? Ué, quantas vezes eu te roubei uma relíquia, velho? Tá maluco? Não sei, mano. Aqui, ó. Uma relíquia minha sumiu. Só você saber onde tava, então eu não confio. Eu sabia onde tava? Onde é que tava? Naquele dia que eu peguei essa relíquia, a sua sumiu a minha, então eu não confio em ti. Ué, mas eu não sabia onde tava a sua, não. Tá maluco? A sua tava contigo. Eu não te bati, não te matei. Tá doido? Você tá me acusando, ó. Eu tô aí. Não tô te acusando. Eu tô dizendo que eu não confio, cara. Cara, eu não confio em mim, velho. Ô, eu perdi lá na aposta e te dei minha relíquia. Como, cara? Como, cara? Não, é que assim, é muito conveniente. Logo após você perder a sua relíquia, a minha sumia, né? Não, mas aí é tu que é esquecido, deixa as coisas, sai andando, deixa as coisas por aí. Por Deus, filho, eu não tenho nada com isso, não. Como assim deixa as coisas por aí? É, ué, você que é desatento, filho. O que eu tenho a ver com isso aí? Não tenho nada a ver com isso aí, não, cara. Sei lá. Às vezes alguém sabia que você ia pro desafio, você avisou alguém que tava por perto. Bom, tá pra cantar de olho, viu? Mas, sei lá, eu sinto que o Raul sabe de algo. E pra quem não sabe, um tempo atrás uma relíquia minha foi roubada. Eu tinha uma bota que me deixava totalmente invisível. Se eu ver outro dia ontem também, não vou te falar. Por que você tá me seguindo agora? Vai melhorar em outro lugar, vai, vai, vai. Ai, 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 calma. Sai daqui, sai daqui. Vai, 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 eu vou botar o canto. Meu Deus, falou isso. Sai, 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 você quer, viu? Você quer, viu? Peguei! Ah, não, meu irmão. Ainda peguei. Ah, não vai. Essa picareta é tão rápida. Fica bem, viu? Beijo. Ainda peguei, diamante. Mas o que eu tava falando, eu não sei. Eu suspeito um pouco do Raul, eu não vou mentir. Mas deixa ele melhorando na caverna, por causa que com essa picareta aqui, eu posso me dar o luxo de fazer o método que dá mais diamante. Porém, é mais trabalhoso. Que é, primeiro, vim voando até a altura mais baixa que eu achar. Aqui, ó, menos 56, falam que é boa. Aí eu posso acabar em linha reta. Nos primeiros eu quebro um pouquinho mais devagar, mas tudo bem, porque o meu foco é os diamantes. Eu só não sei se vai ser uma boa pra achar, né? Bom, alguém tem que testar, né? Eu tô com a picareta aqui. Ah, achei. Nossa, nem notei que eu tinha achado. Tá, eu acho que tá valendo a pena. Eu já achei bastante. O bom é que quando a gente acha minerando assim em linha reta, normalmente vem mais do que o diamante. E na caverna sempre vem um, dois, às vezes, e o qualquer mais, raramente vem três. Aqui pode vir quatro, cinco. Eu acho que vai até oito, eu não tenho certeza não. Olha, já achamos de novo. Mais um pouquinho agora. E falta pouquíssimo pra gente completar um pack. E se tirar da lista aquele tempo que eu tava falando com o Raul, foi literalmente menos de dois minutos isso aqui. Olha, isso se eu não quiser minerar assim, olha. Abrindo um pincelho gigante pra pegar mais áreas. Olha, achamos aqui, pronto. Mais um pouquinho. Ah, eu acho que vai ser fácil. Vamos minerar um pouco mais. É, e como vocês estão vendo, a cada segundo que passa mais minérios a gente tá conseguindo. O que é ótimo. Eu acho que vai ser bem rápido pra conseguir pegar todos aqueles blocos. Olha, definitivamente, tem duas coisas que estão sendo muito importantes nesse momento. Uma delas é a picareta não quebrar. E o outro, ela quebrar blocos que na mente. O fato desses dois fatores é muito surreal. GG. Temos metade do necessário. E rápido, né? Isso que é o mais doido. Foi rápido pra conseguir. Quer saber? Vamos entregar pro Delete essa primeira metade só pra ver a reação dele. Acho que ele vai gostar de ver. Eu tô com uma ideia, não sei se vai funcionar pra sair daqui. Ah, não vai funcionar. Mas tem outro jeito disso aí, bem fácil, que é só fazer uma escada mesmo. E ali tá ele. Ô, Delete! Opa! Opa! Tá de boa aí? Acabei de colocar o diamante aqui, vai. Fim, então pode pegar aqui, ó. Pega mais uma fileira aí pra colocar. Pode pegar. Que isso? Pera aí. Ah, tem que transformar em bloco. É que eu não tenho... Não, pera aí. Você pegou mais, devolve um aí. Pera aí. Pega tudo que tem agora aí. Isso, pô. Ah, pegar nove pack. Nove pack. Aqui não é tudo, né? Eu tenho que pegar basicamente 121 blocos, né? Que dá quase dois pack, mas eu vou entregar dois pack porque tá fácil. Mas aí já toma aí a primeira metade. Pera, mas você minerou tudo isso aqui daquela hora que nós conversamos até agora? Aham, foi desse tempo pra cá. Até quem meu os diamantes quando encontrei o Rospa zoar. Sério, velho? Você tá minerando onde esses diamantes aí, velho? Não é aonde, é com o quê? Tá usando Fortuna 3, né? Não, isso é meio óbvio, né? É o mínimo, né? Mas é a picareta, Delete. Ah, beleza então, velho. Então até o final da tarde você já vai entregar todos os diamantes? Cara, eu acho que mais uns 15 minutinhos até o Max. Ó, você tá quebrando devagar, Delete. O que é isso? Aqui, Delete, como se quebra de verdade. Ah, não, velho. Que picareta que é essa? Pera, cadê o beacon? Ué, não tô com o beacon. Você quer comprar ela? Eu tô vendendo. Quantos? Oito netherstar. Oito netherstar? E aí, mas querendo ou não? Eu compro. Ah, não posso, né? Minha, minha, netherstar. Ah, você vai ver, velho. Eu vou lá minerar o reto. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Eu tava indo minerar e eu não ia mostrar essa parte, mas eu achei essa mansão aqui e olha o tamanho da estrutura dela. É gigante. E ela vai até aqui embaixo, se liga. Olha que doido, que estranho. Enfim, bem legal, né? Agora, se me dão licença, eu vou terminar de minerar. Vai ser bem por ali, ó. Ou não, né? Que caverna porcaria. Ai, ai, pera aí, galera. Eu tô minerando há um tempinho. Eu minerando bastante linha reta, em caverna e tudo mais. E eu tava conversando com o pessoal aqui da Irmandade enquanto isso. E eu percebi durante essa conversa que tinha uma galera que demorou um monte pra pegar o diamante. Então, e quando eu falei o tempo que eu tava demorando aqui, a galera disse, é, mano, tá usando x-ray. Ih, lotou o inventário de novo? Tá de hack, sei lá o quê. Tava falando essas coisas aí. E eu só dando risada. Enfim, no momento atual, falta agora menos de três packs pra gente conseguir pegar todos que precisava. A real é que esse desafio aqui tá sendo muito mais fácil do que eu imaginava. Tem um fator dessa picareta que ajudou bastante, mas também, pô, vamos combinar que foi uma estratégia inteligente emprestada, né? Porque tem aquele negócio, né? O caminho mais inteligente parece muito fácil pra qualquer um. Mas, só o mais inteligente tem a ideia, né? Que no caso, não fui eu. Eu li num comentário que vocês comentaram no vídeo, mas eu queria falar uma frase inspiradora. Para de me atacar, tentando gravar um vídeo, pelo amor de Deus! Enfim, falta pouquinho pra minerar e é bem prático, por causa que a maioria das vezes eu não uso foguete, não passo muita fome e eu não tenho que nem me preocupar com a minha elytra. Porque esse zumbizinho que eu derroto, um diamante que eu minero, já repara tudo, até a minha armadura. Enfim, resta menos de um pack e meio aqui. Pronto, agora falta certinho um pack. Vamos pegar ele e vamos falar com o Delete. Opa, LG, o que você tá me chamando? Opa, meu querido, como é que você tá? Você tá bem? Tô bom, eu não sei. Tô bom? Então, né, eu sei que passou pouco tempo, então... Já peguei os diamantes. Já? Então, da primeira vez que eu te encontrei agora há pouquinho, eu entreguei pra você um pack de bloco, né? Cara, eu não tive tempo nem de colocar os blocos que você me deu lá na pilha e você já catou mais... Cara, ó, pode pegar aí, ó, mais um pack de bloco. Pode pegar aí que é teu. Pera, mas aqui vai dar mais um pack de bloco, vai dar dois packs. Você não tá me devendo dois packs de bloco? É 7,21. Fica por conta da casa, que não é separado, é aliado. Tá bom, mano, esse diamante não é meu mesmo, esse diamante é de todos nós. Mas de todo mundo, né? Ó, só lembra de uma coisa, aquele combinado, né? Se acontecer de tu precisar de algum serviço aí, caso esses negócios sumam aí, também acho que não vai sumir. Mas lembra que o nosso trata, hein? 10%. A gente combinou 10%, 10%? Verdade, eu falei que falava de homem não faz curva. Então, 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 mas cara, vamos partir do ponto que todo mundo vai estar com medo de não fazer nada, né? Mas minha dívida tá paga, eu posso quebrar a placa, né? Pode quebrar. Não, quebra você, quebra você, quebra você, quebra você, eu não quero nem encostar nela. Ah, pelo amor de Deus.